Fala galerinha, beleza? Beleza? Aqui é o Guinho, estamos aqui no Eurotrack Simulate para iPhone, iOS Vamos lá, vamos lá, continuidades aqui, vamos tentar o Multiplay, mas eu acho que o modo Multiplay não está funcionando Mas vamos tentar, vamos colocar nosso nome aqui, hashtag, 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 ok, hashtag, merda, hashtag, Guinho, Guinho, Guinho Ok galera, vamos escolher o nosso caminhão aqui, ok, dá Invite Play, Join Play, agora vem clicar em Invite Play Vamos pegar uma carga aqui, deixa eu ver, vamos tentar pegar carga mais cara, mas eu acho que não vai dar esse modo online Eu acho que ainda não está em modo de desenvolvimento, acho que o mais caro é esse de 14 É, eu acho que não dá Acho que a gente vai ter que jogar no modo Story mesmo galera, estou achando que sim Vamos ver lá Bom galera, só passando para lembrar que o sorteio do PS4 vai ser feito quando a gente chegar a 1k de inscrito Equivalente a 1.000 inscritos Então vamos aí, já deixar o seu like, já compartilha, compartilha o vídeo galera, compartilha Compartilha nas suas redes sociais, compartilha, vai compartilhando Que agora a gente chega a 1.000 inscritos e o ganhador pode ser você, isso mesmo galera, o ganhador pode ser você Isso aí galera, vamos carregar aqui, vamos escolher a forma aqui, eu prefiro ali do volante, que é bem mais easy Ok, escolhi, está pedindo para a gente ir para ali Dobro aqui, vamos dobrar Ok, nice Vamos pegar o trampo mais perto né, porque vamos fazer só um tutorial aqui Só para ver como é que vai ficar Ok Deixa eu olhar aqui aonde está Minha carga está ali Vamos lá buscar ela Galera, se vocês gostarem da série de apoia deixando seu like Comenta aí a série que vocês mais gostam Que eu posso estar trazendo muitos mais vídeos para vocês Estou muito feliz que a gente está batendo uma meta de 700 Subscribe, falta mais 350 Subscribes Para a gente Finalmente realizar o sorteio do PS4 Branco galera Um PS4 lindo, mas um jogo Dom O jogo saiu dia 13 de maio desse mês O jogo é super novo Ele custa mais de 300 reais Então ao todo vai dar equivalente a mais de 2 mil reais E no sorteio galera Lembrando que eu fiz mais Parceria com mais duas lojas Então vai vir muito mais sorteio Então vamos tentar bater a meta de mil inscritos Vamos lá galera Vamos tentar virar aqui Sem bater Ok Conseguimos Vamos mudar Onde muda aqui é a tela Eu quero ir para a tela do volante Que é bem mais fácil para a gente Que é bem mais Isso, consegui galera Vamos mudar a continuidade aqui Vamos tentar não bater Opa, já entrei na contramão ali Vamos aqui Opa Calma, calma Hum, bati Menos 50 Ok Vamos tentar dar ré aqui Merda, já bati ali Ok Vamos dar continuidade aqui Vamos seguir aqui O mapinha está bem ali na tela Está bem fácil para a gente ver Vamos seguindo Vamos seguindo Ok Isso, isso Ok Vamos dar uma freada aqui Para dar a curva Opa Entrei na calçada Invadir aqui O meio fio Mas vamos lá galera Soltou muito ruim nesse jogo Galera Estou muito ruim Tem que treinar mais A direção Porque estão invadindo Os meio fio Opa Nossa Vou capotar Vou bater Merda Só danificando Mas vamos dar continuidade Vamos dar ré aqui Ok Nossa Tem uma Brits ali na frente Tem uma fucking Brits Tomara que esse policial não seja viado Igual o vídeo passado Tinha um policialzinho viado Ok Ele vai checar minhas informações Ok Aqui ó Police check Please wait for the police check to finish Tipo assim Espero o policial checar tudo Ok Checou Ok Aqui A 70 km por hora tem que andar Sai certinho aqui né Porque na frente da polícia Vocês sabem como é né galera Na frente da polícia Até bebo Andra certo Vamos embora lá Vamos dar continuidade aqui Vamos tentar chegar ao nosso destino Pra gente finalmente Finalizar Aqui O jogo Eurotrack Para IOS Iphone Vamos lá galera Vamos dar que acelera aqui Onde eu vejo aqui Que tá A minha velocidade Eu não consigo ver Eu acho que a velocidade É bem lá Tem um ponteiro ali dentro Acho que eu tô vendo ali ó Ali mostra Quanto por hora a gente tá Mas vamos dar continuidade aqui Vamos tentar não bater mais Porque Quanto mais a gente bate Mais a gente perde dinheiro Então A gente não pode bater Tipo Tem que fazer o máximo Pra não bater Vamos lá Vamos lá Opa Você tá carregando o mapa Eu acho que Fui muito longe né Ok Good Carregou aqui Vamos lá Até por enquanto Tá bom né galera Por enquanto a gente A gente tá bem aqui Liga o farol aqui Ok O que o botão ali faz Deixa pra lá Então vamos que vamos galera Vamos mudar Opa Opa Quase saiu fora da pista Quase saindo Muita calma Muita calma Galera Vamos lá Vamos tentar não bater mais Merda 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 Ok Não batemos Se bem que Se bem que quase batemos Se bem que quase batemos Se bem que quase batemos né galera Quase batemos ali Opa Faz a curva menos fechada Ok Vamos lá A gente tá indo Nossa Pegou o radar galera Menos 500 A gente vai fazer a entrega de graça Aí não dá Aí não dá Aí não dá Aí a gente fica triste né Vamos tentar não bater mais Pelo menos né Já tomou uma bosta Bom Ainda bem que a gente bateu no bagulho ali Acabamos que não batemos no carro Vamos dar uma ré aqui Tentar não bater Dobrar aqui Se não abrir os carros Já entra Chega entrando na frente né Mas vamos lá Vamos dar continuidade aqui E bom galera Lembrando que eu vou trazer mais vídeos de Point Blank E de Hunter Nessa série aí do canal Vou tentar É Postar mais vídeos por dia né Tentar postar 3 vídeos por dia Então Vamos dar aquela força né Aquela metinha lá Mil inscritos E você pode ser o ganhador Pra bater a meta aí Você pode ser o novo ganhador do PS4 né galera Um PS4 e um jogo chamado Dome Muito top Mas vamos lá A gente vai fazer a entrega aqui Ok Autopark Ok Já pronto A gente já fez aqui Bom galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa aquele like Se você não é inscrito Já se inscreva aí É isso aí galera Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Um beijo Um beijo Um duguinho E galera Mil Subscribes Inscritos Você finalmente Vai poder ter a chance De ter o seu PS4 Branco Lindo Perfeito Na sua mão Fazendo um gameplay Todos os dias Se você quiser Apenas Mil inscritos Vamos lá Compartilha o máximo galera Forte abraço Cosi